Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal Agro Mais. Eu sou Raíssa Lomonti e hoje vamos mostrar o trabalho de produtores de mel no interior de Goiás. Nós já mostramos aqui no Prospera Agro a criação de abelhas na Bahia, no Rio Grande do Norte e também no Ceará. Hoje vamos mostrar esse trabalho de produção de mel no Cerrado Brasileiro. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, cerca de 715 produtores em 137 municípios do Estado tocam a apicultura em Goiás. E em Montunópolis, os consultores do Cebrae auxiliam os produtores, mesmo em um bioma onde não é possível uma florada específica para apicultura, resultando em um mel de excelente qualidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Luiz Rebelato, que é analista de agronegócios do Cebrae Nacional. Olá, Rebelato! Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar com todos. A gente que agradece e também convido para esse bate-papo a Rúbia Carla Araújo, que é gerente do Cebrae em Goiás. Seja muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Raíssa. Boa tarde a todos. Segue com boa tarde? Uma característica do mel goiano é ele ser produzido com a florada silvestre, com uma coloração diferenciada em subprodutos variados. Vamos conferir? Meu nome é Rúbia Carla, eu sou gerente do Cebrae e hoje nós estamos aqui na Chacra Santa Juliana para conhecer um pouquinho da história do apicultor José Renato, na cidade de Mutnópolis. A gente trabalha bastante feliz, né? Hoje a gente está aqui num sábado, então assim, quando você chega aqui numa propriedade dessa, o ar é diferente, né? Então é muito gratificante você chegar aqui, você está fazendo esse trabalho em loco, visitando a propriedade, ter esse convívio aqui com o produtor no dia a dia do trabalho dele. É bem gratificante para a gente. Bom, eu sou o José Renato, moro em Mutnópolis, Goiás, na Chacra Santa Juliana, nesse lugar legal que a gente está aqui, e é onde a gente pratica, trabalha com apicultura de alta produtividade. A gente tenta buscar alta produtividade na nossa apicultura. Aqui no Norte de Goiás, a gente produz um mel diferenciado, um mel típico de florada silvestre, que aqui nós não temos uma florada específica. Nós não temos plantação de eucalipto, nós não temos plantação de girassol. Nós temos um mel mais escuro, tradicionalmente mais escuro, e o mel, ele contém mais produtos que geram mais benefício, inclusive, para a saúde. Tanto é que a gente está trabalhando, e o Sebra é nosso parceiro nessa questão, a identificação geográfica do mel do Norte, esse mel produzido pela florada silvestre aqui da região Norte de Goiás. O José Renato, ele é apicultor, produtor rural aqui da região Norte do estado de Goiás. Ele é presidente da cooperativa, cooperativa familiar aqui da Cooper Mel. Então, a gente tem uma relação de trabalho há muitos anos, tanto aqui na propriedade, quanto auxiliando ele à frente da gestão da cooperativa. O Sebrae tem um trabalho muito forte, toda uma mitologia na área de cooperativismo. Então, aqui com os apicultores é feito esse trabalho de auxílio ali à cooperativa, todas essas ferramentas nossas na área de associativismo. A gente auxiliou a cooperativa também para formar o seu planejamento estratégico. Nós auxiliamos aqui os apicultores na questão de colocar o seu produto na prateleira. Foi feita aí toda a rotulagem nutricional do produto, do mel. A marca Mel Flor do Norte foi criada através do nosso programa chamado Sebrae Tech. O layout, a identidade visual dessa marca. O Sebrae auxiliou deles aí nesse aspecto. E a gente auxilia também a questão das nossas ferramentas de acesso ao mercado. Os apicultores, eles participam muito de missões, de feiras na área de apicultura e por todo o país. O Sebrae sempre viabiliza a participação desses apicultores nesses eventos. A Copermel já fez várias consultorias através do Sebrae. O rótulo nosso da Copermel, o mel Flor do Norte, foi desenvolvido pelo Sebrae. Nós tínhamos a nossa missão, valores, que também foi uma oficina que nós fizemos. E foi maravilhoso. Hoje, antigamente, perguntava qual que é a missão da cooperativa. Ah, como? Ninguém sabia. Hoje nós sabemos qual que é a missão da cooperativa. E através do Sebrae. Rebelato, a primeira coisa que chamou a atenção aí foi essa questão do mel silvestre. Eu queria saber qual a diferença dele para o mel tradicional e por que no Norte de Goiás há essa particularidade. Antes de entrar nesse ponto, eu sempre gosto, quando a gente participa do programa de apicultura aqui no Prospera Agro, de falar sobre como essa cadeia produtiva está alinhada a um desafio que o Brasil, como país mega biodiverso, riquíssimo em fauna, em flora, e que precisa se preocupar simultaneamente em conservar a natureza e desenvolver a economia, ela pode contribuir com essa equação. Por quê? Porque ela é capaz de gerar produtos e riquezas e promover o aumento da produtividade agrícola ao mesmo tempo que mantém a biodiversidade. Então, isso se deve à capacidade polinizadora que as abelhas têm, que permite esse aumento da disponibilidade de frutos e sementes para manutenção de ecossistemas e agroecossistemas. Agora, em relação à sua pergunta, é interessante falar um pouquinho do conceito. Nós entendemos como mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções que vêm de partes vivas da planta ou ainda, segundo alguns autores, das secreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as partes vivas delas. E que as abelhas recolhem, então, esse néctar, transformam, combinam com outras substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia. Quando não é possível identificar a origem do néctar ou a predominância floral que a abelha utiliza em determinada florada, em determinada época do ano, o mel pode ser tipificado como sendo silvestre, ou de plantas nativas, mel de plantas diversas, ou origem de mel de flores do campo, flores rasteiras, arbustos de porte baixo, ervas do campo, capoeiras, etc. Então, a denominação silvestre vem dessa impossibilidade de segmentar a florada, de especificar a florada. Então, na verdade, não trata de diferenciar o tradicional do silvestre, mas compreender melhor esse conceito, né? E aí, cada região produtora, ela pode ter características específicas no que diz respeito a essas floradas. E caso ela consiga reconhecer essa tipicidade, como a região norte de Goiás, ela pode requerer a indicação geográfica, que é uma excelente maneira de agregar valor a esse produto e à região como um todo. Legal. Ruby, agora conta para a gente como tem sido a aceitação desse mel silvestre no mercado em relação ao mel tradicional, digamos assim. Não, ele é bem aceito, eu particularmente adoro, né? Ele tem o nosso mel aqui, o mel norte-goiânico, é um mel de cor mais escura, bem saboroso, né? É muito utilizado aqui como medicinal, no uso para aumento da imunidade, também uso para cosméticos. Então, assim, ele é um mel bastante utilizado aí no mercado, bastante aceito aqui na região. Legal, demanda em alta, né? Rebelata, a Ruby explicou aí, né, sobre a forte ligação do Sebrae com o cooperativismo e que, dessa forma, consegue orientar bem os produtores de mel lá de Goiás. Eu queria saber quais são essas ligações e qual a razão da apicultura ser tão ligada à agricultura familiar. É verdade, Raíssa. O associativismo e o cooperativismo, eles são princípios e ações muito importantes e bastante desenvolvidos no meio rural, em especial para a agricultura familiar e também para a nossa instituição, para o Sebrae. A agricultura familiar, ela é um segmento caracterizado pelo trabalho realizado majoritariamente pelos membros da família, pela renda também oriunda das atividades desenvolvidas, pela gestão própria da unidade de produção e pelo tamanho da propriedade que não devem ceder quatro módulos fiscais. E os agricultores familiares, que incluem os extrativistas, os pescadores artesanais, os quilombolas, os ribeirinhos, indígenas, respondem a aproximadamente 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. E aí, por natureza, os agricultores familiares, eles desenvolvem atividades diversificadas, porque a agricultura familiar se costuma dizer que é um meio e um modo de vida. As pessoas moram na propriedade, dependem totalmente daquilo, produzem alimentos para o próprio consumo e também atividades econômicas. E nesse sentido, a apicultura, ela possui um destaque pelas suas características e porque realizam um papel ecológico importante, demandam um cuidado específico que a família, que a agricultura familiar pode desenvolver, pode cuidar dessa atividade e também geram renda ao longo de todo o ano, principalmente quando há, então, a agregação de valor ao produto, se desenvolve o processo de agroindustrialização, envase e pode-se comercializar os produtos e subprodutos da apicultura ao longo do ano. Então, assim como as abelhas nas colmeias, que possuem diferentes funções, mas atuam com objetivos comuns, o trabalho associativo é um fator fundamental para o reconhecimento das características e aptidões individuais e, ao mesmo tempo, valorização dos potenciais das pessoas e das organizações e também do fortalecimento do trabalho coletivo. Então, essa relação associativismo, cooperativismo, agricultura familiar, apicultura é um grande processo sinérgico, por assim dizer, onde todas as partes contribuem e o SEBRAE reconhece isso e valoriza isso como parte da estratégia da instituição. Falando em agregar valor ao produto, foi dito aí na matéria a questão da indicação geográfica do mel silvestre. Rubia, isso torna esse produto único, não é isso? Sim, a gente... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Desculpa, porque deu uma travada aqui. Nós estamos em fase, o SEBRAE trabalha com parceria, com várias instituições para dar entrada nesse índice de indicação geográfica do mel do Norte Goiano. Então, está a fase de estudos aí dessa tipicidade desse mel. É o mel único produzido aqui na região devido à tipicidade do Cerrado, das árvores típicas do Cerrado, o nosso piquezeiro, aça-peixe, o alicrim aqui do Cerrado. Então, a gente está fazendo esse estudo com a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual, várias instituições envolvidas, para darmos a entrada aí no MPI para esse selo de indicação geográfica. Como o Rebelato falou, esse selo permite agregar valor nesse mel. É um reconhecimento, o crescimento é típico da região. E você sabia que nem só de produção de mel vive um apicultor? Até mesmo um enxame inteiro de abelhas pode ser negociado. Vamos ver. Eu criei um negócio que é venda de enxame. Então, eu não tenho muito enxame para produzir mel. Eu tenho enxame para vender, enxame pronto já. É uma atividade que eu criei, uma nova atividade, que tem ela no Brasil inteiro, no mundo todo tem essa de venda de enxame, produção de enxame. Mas eu subestimei o negócio. Hoje, eu não dou conta de atender a demanda que me é apresentada. Tem muita procura, tem muita procura. Eu tive que delimitar um raio de ação de 100 quilômetros. Se eu quiser levar enxames para 150 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, eu estou até em demanda praticamente todo dia. E também não é só eu vender o enxame. Como eu tenho um conhecimento, adquiri um conhecimento através das consultorias que eu tive, do SEBRAE, do SENAR, eu também dou uma consultoria para os futuros, para as pessoas que estão adquirindo os enxames. A não ser que eles já estavam apicultores, estão só querendo aumentar os enxames de forma mais rápida. Daqueles que estão iniciando, eu dou uma consultoria completa. O Zé Renato, ele preocupa com todo o processo produtivo do mel, de ser um processo bastante sustentável, né? Ele nos contando ali agora há pouco, desde a caixa da abelha, tudo é produzido aqui na propriedade, né? Para trabalhar com qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber fazer. E aí eu me investi muito em aprendizado, em tecnologia, buscar conhecimento. E atrás do SEBRAE, o SEBRAE me proporcionou curso, fiz curso, tudo que é tipo de curso que o SEBRAE proporcionou. O curso até pelo WhatsApp é uma coisa nova, né? Com essa pandemia aí. A gente trabalha com feira nova, com caixa nova, rainha nova, a gente troca rainha no máximo de dois em dois anos. A gente não está preocupado com a quantidade de enxames, estamos preocupados com a produtividade dos nossos enxames. Nós já temos produtores chegando a 60 quilos de mel por ano. Recentemente ele procurou o SEBRAE com a ideia dele de estar fazendo aí essa consultoria apícola e também na fabricação dos enxames, né? Então assim, a gente sabe dessa preocupação dele, não estar trabalhando somente o produto mel, né? Ele quer trabalhar todo o processo produtivo, desde o início aqui, desde a confecção da caixa ali da abelha até esse produto na prateleira, né? E também o derivado desses produtos. Então o SEBRAE está ajudando ele com isso e também a gente tem um aspecto peculiar do mel aqui da região, né? Foi identificado que é um mel único aqui da região, questão da florata, então a gente está entrando aí com o processo agora junto ao INPI, com os outros parceiros, para fazer o IG do Norte Goiano, o índice geográfico do mel do Norte Goiano. E a relação com o SEBRAE acaba sendo uma relação já quase que familiar. A Rúbia, o Everton, de Polangatu, eu já ligo para ele como amigo, passo mensaginha para ele do WhatsApp e tal, e ele logo retorna. A gente tem um bom relacionamento com os dois. E sempre lembrando que o maior defensor do meio ambiente é o apicultor. Rebelato, e o processo produtivo do mel, a gente vê aí que não é algo que acontece da noite para o dia. Normalmente o produtor precisa investir quanto tempo, mais ou menos, até conseguir uma boa produção? Sim, como toda atividade que se almeja realizar bem, a produção de mel é um processo que leva tempo, tanto no que diz respeito às suas características próprias, né? Como em relação ao trabalho do apicultor. Então, uma boa florada, um manejo adequado com a seleção de rainhas com baixa agressividade, e de colmeias mais produtivas, a suplementação alimentar, a maior proximidade de fontes de água, a troca de favos das colmeias com vistas a aumento da produtividade, já que um dos grandes desafios enfrentados pela apicultura brasileira é o aumento dessa produtividade com redução de custos, porque a média nacional não passa de 17 quilos por caixa por ano. Agora, falar de tempo é algo muito relativo, né? Varia muito, porque depende do quê? Depende da dedicação e do empenho do apicultor. Ele precisa conhecer o negócio apícola, né? Hoje não existe mais espaço para um amadorismo na atividade, para quem quer realmente produzir com qualidade. É necessário essa assertividade na parte gerencial e também na parte técnica para garantir a qualidade do produto, o aumento da produtividade e o desenvolvimento adequado e sustentável da atividade. Então, é um desafio para quem quer empreender nessa área, se dedicar bastante e quanto mais se envolver, mais buscar conhecimento, mais buscar troca de experiências e da tecnologia e colocar na prática o que está aprendendo, mais rapidamente vai prosperar na atividade, desenvolvendo a apicultura cada vez melhor. Essa troca de informações é fundamental, né? Para ver onde o outro está acertando, também onde está errando, para evitar repetir o mesmo caminho. Agora, Rubi, eu queria saber como surgiu essa ideia aí de se vender um enxame inteiro e como isso pode se tornar um negócio lucrativo. Então, o Zé Renato contou para a gente que ele começou a receber demandas, o pessoal procurando enxame. Muitos queriam produzir, investir nessa produção de mel e outros teriam para consumo próprio mesmo ali, para a sua família. Então, ele procurou o Sebrae, a gente começou, fez um plano de negócio para ele em cima disso e hoje ele faz essa venda, ele procurou agregar valor, ele não só entrega o enxame, ele faz toda uma consultoria ali, como que uma pessoa vai cuidar desse enxame, né? Toda uma consultoria técnica ali de manejo desse enxame. E é uma forma também dele conseguir aumentar o faturamento, porque o mel, ele consegue colher ali duas vezes ao ano. A venda de enxame não, ele vende ali o enxame o ano inteiro. Então, ele consegue ali ter esse faturamento o ano inteiro. Rebelato e o Zé Renato disse que graças às consultorias do Sebrae, hoje ele tem conhecimento suficiente para ajudar quem começa no ramo. Ele falou ali que eles são até, é um relacionamento praticamente familiar, né? A gente pode dizer que o Sebrae é decisivo, então, em um processo super importante, que é o ciclo do conhecimento? Qual a importância desse ciclo de conhecimento e o papel do Sebrae para ele? Capacitar-se é sempre fundamental, tanto no início quanto ao longo do desenvolvimento da atividade que se quer empreender, né? E na apicultura não é diferente. E aí, como nós vimos ao longo do programa todo, o desafio da apicultura não é pequeno, né? Em termos de aumento de produtividade, de manejo, de agregação de valor, né? E todo o serviço ambiental que as abelhas proporcionam. E o Sebrae tem atuado junto com os apicultores para apoiá-los nessa organização e na profissionalização de toda a cadeia produtiva, né? Então, essa atuação, ela ocorre também com parceiros de várias entidades públicas e privadas, com vistas à compreensão, por exemplo, das propriedades do mel nacional, dos mels regionais, né? A melhoria das técnicas de manejo, a agregação de valor ao mel e seus derivados por meio da agroindustrialização, o desenvolvimento de marcas, rótulos, embalagens, diferenciação no mercado com indicação geográfica, certificação orgânica e também na comercialização nacional e internacional dos produtos e dos derivados, né? Da apicultura. Então, é interessante também para o produtor aproximar-se de associações cooperativas da sua região, empresas, né? Que desenvolvem esse trabalho, para verificar se é possível integrá-las, aprender com elas, né? Fortalecer o espírito cooperativo, como nós falamos aqui, e a troca de experiências com outros apicultores. Então, assim como é muito positiva a aquisição de conhecimento, aquisição de conhecimento por meio da leitura, de materiais, assistir vídeos em canais digitais, participar de feiras e congressos de apicultura. Então, o conhecimento aplicado sempre é desejável, né? E o trabalho do Sebrae tem contribuído com isso e que é muito bom ouvir os depoimentos, né? Dos nossos parceiros, dos nossos clientes, dos produtores que procuram o Sebrae. O Sebrae tem oportunidade de atender desse reconhecimento que a gente tem contribuído, né? Com o processo de produção e com a melhoria da qualidade de vida desses empreendedores. É isso aí, ô Rubia. Agora, digamos que eu, Raíssa, queira começar a trabalhar, então, com apicultura amanhã. Qual seria o primeiro passo, né? Como dar o start nessa atividade? Primeiro, Raíssa, você precisa entender como é feito isso, né? Então, assim, eu te indico visitar em um apiário, entender como é feita essa produção. Você precisa identificar, né? Ver se você vai gostar, né? Do que você viu lá, do que foi feito. Se identificou, é isso mesmo, né? Eu quero trabalhar com isso, gostei do que eu vi. Então, é hora de, como o Rebelado falou, estudo e planejamento. Você vai ter que se professuar nessa técnica, né? Procura aí os nossos parceiros para fazer o curso técnico aí de produção de mel. e também o plano de negócio, fazer todo um planejamento. Procura imediatamente o Sebrae para a gente estar realizando ali esse plano de negócio. A gente, o Sebrae te apoia com isso, a gente te ajuda com todo esse plano de negócio, com entradas aí nos órgãos de inspeção, na criação de rótulo, criação de logomarca. Então, a gente pode te ajudar toda essa parte de gestão, acesso a crédito, né? Acesso a financiamentos aí. E os outros parceiros, né? Com essa parte técnica de produção. Então, assim, é uma atividade bastante rentável, mas o produtor precisa se identificar, tem que gostar do que está fazendo, né? É rentável, Rúbia? E a gente veio que 137 municípios goianos fazem a produção de mel. Como levar isso para mais cidades, né? E ter aí mais produtores mexendo com a apicultura. Como esses produtores podem buscar o Sebrae? Isso, pode nos procurar através dos nossos canais aí, nossos 0800-570-0800, nosso site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Aqui no estado de Goiás, em todos os estados, a gente somos divididos em estritórios regionais, então não vai ser difícil encontrar um Sebrae perto de você, né? Pode procurar através das nossas redes sociais, através do nosso site, a gente vai estar te dando apoio aí. Muito importante também, principalmente esse produtor da agricultura familiar, né? Está procurando uma cooperativa, se organizando aí por meio das cooperativas, associações. Isso aí, Rebelato. E é um apoio que não é nem só no manejo, né? Mas a gente vê que tem essa questão de marketing, da parte gerencial, que também é muito importante para quem está na atividade. Com certeza. Isso faz toda a diferença entre produzir uma matéria-prima, de baixo valor agregado, às vezes comercializando para intermediários que não remuneram muito bem o produto, né? Só que os processos de agregação de valor, de desenvolvimento de marca, embalagens, agroindustrialização, certificações, identificações diferenciadas, outras certificações, indicações geográficas, ele depende muito da organização, né? E da dedicação desse apicultor, da sua organização, da sua empresa, né? Não é um processo assim tão trivial, tão simples, então... Mas é muito recompensador, vamos dizer assim, que agrega esse valor, diferencia um mel de outro, né? Valoriza os atributos que aquela propriedade ou aquela região possui, e isso lá no mercado, para o consumidor, ele está procurando cada vez mais esses produtos diferenciados, esses produtos que... É mel? É mel, mas não é qualquer mel. Qual é a característica que ele tem? Qual é o diferencial em relação aos outros, né? Então, isso é importante. Essa agregação de valor, esse trabalho de marketing, de plano de negócio, como a Rúbia falou, conhecer os competidores, os mercados, saber como se posicionar, saber se vai exportar, se vai participar do mercado apenas local, regional, ou num ponto de vista mais nacional. Então, todas essas estratégias, o Sebrae pode contribuir elaborando esse plano de negócio, apoiando o produtor a visualizar o seu empreendimento no curto, médio e longo prazo. Então, todas essas estratégias, todas essas atividades podem ser desenvolvidas com o nosso apoio. Isso aí, recado dado e o Prospera Agro vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês no programa. Rebelato, muito obrigada pela sua participação e deixa um recado para a gente. Obrigado, eu que agradeço sempre. É muito prazeroso estar com vocês. Então, dizer que o Sebrae tem auxiliado, né, esses empreendedores, pequenos negócios, no desenvolvimento das suas atividades. Se você quer começar ou aprimorar o seu negócio, entre em contato com a gente, procura na sua região o Sebrae, procura o Sebrae Goiás, as regionais do Sebrae Goiás, você que é do Estado, para obter essas informações necessárias, as soluções que estão disponíveis, os cursos, capacitações, consultorias, tanto para os negócios em geral, quanto na temática da apicultura. Um forte abraço e sucesso. Rúbia, eu também agradeço a sua presença no nosso programa. Manda aí um recado para os produtores do Norte de Goiás. Obrigada, Larissa. Então, o pessoal que deseja e está investindo nessa produção de mel, procura o Sebrae para a gente fazer o seu plano de negócio. Quem já é produtor e quer melhorar a sua produção, quer aumentar as suas vendas, nos produtos também, a gente pode ajudá-los nisso, acessar melhor o mercado, colocar seu produto aí na internet. Podemos aqui também fortalecer a cooperativa através dos serviços que o Sebrae oferece. Então, procure a gente através dos nossos canais, dos nossos estitórios regionais. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada a vocês. E eu também me despeço. Se você que está assistindo perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do Agromais no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto